O patinho amarelinho resolveu mudar de cor. Alô, criançada! Dia das crianças, a festa é no Circo do Palhaço Teimozinho. A Prefeitura Municipal de Pedro Velho promove dois espetáculos com a entrada gratuita no Circo do Palhaço Teimozinho. Às dezesseis e às dezoito horas, eu disse às dezesseis e às dezoito horas, tem espetáculo gratuito. Com a entrada liberada para adultos e crianças. Alô, papai, alô, mamãe. Traz a criançada para brincar e se divertir no espetáculo especial do Dia das Crianças, no Circo do Palhaço Teimozinho. A criançada vai se divertir com as melhores atrações do mundo mágico do circo. Malabaristas, trapezistas, equilibristas, o incrível Homem-Aranha e os personagens mais amados da TV e do cinema. Bob Esponja, Pica-Pau, a Turma da Galinha Pintadinha e Lucas Neto. Lucas Neto chegou! É hoje! A Prefeitura Municipal de Pedro Velho promove dois espetáculos com a entrada gratuita no Circo do Palhaço Teimozinho. Localizado no loteamento, venha hoje ao circo e traz toda a criançada para brincar e se divertir no Dia das Crianças do Circo do Palhaço Teimozinho. Realização. Realização. Prefeitura Municipal de Pedro Velho. Vai imaginar.